meu irmão agora é a hora que todo mundo fala assim é o medo de todo mundo vejo os outros engenheiros aí falando que eu fui voltou e foi difícil como é que faz cara relaxa eu já pensei tudo por vocês eu criei uma planilha que pega a sua p fui e transformante foi boa para ir pra caixa para não ficar voltando então o que é p fui primeiramente você pode ser um aluno não sabe o que é uma p fui se você sabe o que é uma p fui beleza eu não sei o que é uma p fui tá ligado meu irmão é planilha eu tô saltando a mandioca nós estamos comungando a mandioca com o milho eu não sei o nome bro eu vou calma aí calma aí calma aí relaxa 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 achei aí ó tá falando proposta de financiamento de unidade isolada e foi tô te falando que eu sei porque eu não sabia pesquisei meu irmão no google eu já sabia só que tinha esquecido enfim vamos lá o que é que é isso galera então aí é o coração do seu financiamento existe uma tabela que a caixa econômica disponibiliza eu posso deixá-las pra você aí uma tabela onde vai estar todas as informações do financiamento tanto terreno como cliente como quem vai construir como a os rt's como todos os custos você vai gastar serviços preliminares superestrutura infraestrutura esquadrias é é gesso pintura vai estar tudo ali no final ainda tem um cronograma botar quanto quando você vai fazer cada etapa vou mostrar pra vocês aqui a cara de uma p fui não não volta 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 galera essa é a cara de uma p fui então aqui ó a felele aqui ó proposta nome do cliente cpf papapá quem é o responsável técnico onde coloteamento quadro condomínio se é casa apartamento é as coordenadas geográficas papapá bebê lá 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 provação características anotações técnicas dos projetos estão todas aqui ó atendido quem foi o responsável creia pá aí vem pra depois os valores e os custos serviços preliminares quanto você vai gastar em cada coisa demolições limpeza de terreno os valores que você vai usar as quantidades as descrições supraestrutura paredes e painéis esquadrias vidros e plásticos e coberturas impermeabilizações e forros e revestimentos e pintura tá tudo aqui e no final está no final está o cronograma físico financeiro onde você bota aqui ó dentro desses serviços nesse serviço você bota quantidades você botar no primeiro mês no segundo mês no terceiro mês no quarto mês você cria assim o cronograma físico financeiro porém ap foi ridículo só que o pessoal acha que é difícil de preencher porque existe um limite que a caixa regula para cada um desses serviços e se você altera qualquer um desses limites aqui ó se eu boto aqui pra mil sei lá e eu mudo esse limite aqui o que acontece ele desregula toda a minha tabela então eu vinicius mota criei uma planilha extra que ela pega os valores que você botou na sua p fui que são os valores do seu orçamento que orçamento você pode fazer nosso curso de orçamento sem mimimi usando a tecnologia bem cara esse curso tá top pra você conseguir esses valores aqui ó de pintura de maçamento que esse valor aqui já o valor total rolou com mão de obra com o material com o bebê é bdi com tudo que tem que tá incluindo tem que tá incluindo aqui com taxas com um problema tem que tá tudo incluindo o valor aqui não valor só de de material se botar só o valor de bater aqui vai ficar totalmente errado existe o valor que tem que ficar lá embaixo na p fui o valor final o pessoal se enrola absurdos com isso aqui então eu criei a outra planilha que é a planilha mestre da p fui brother essa planilha basicamente se você tem essa planilha aqui você é o bichão olha só o que que eu vinicius mota fiz aqui ó tabília mestre da p fui aqui você bota aqui ó seu valor valor lançamento 200 mil ao lote a 40 e ele vai fazer um valor base vai calcular toda a sua tabela você pode botar aqui ó o valores do bd que você quer ganhar aqui vai ter a sua planilha orçamentária para você preencher você vai botar aqui como se fosse botar na p fui acordo com o seu instrumento que há uma que é 4 mil tá beleza beleza aqui é 2 mil tá beleza e depois quando você apertar aqui ó vai estar só para mim já fui perfeita ajustada já pronta para ir pra casa econômica será só precisar transferir isso aqui uma planilha zerada porque ela tem as regras deles lá você precisa transferir esses valores aqui de quantidade e de custo unitário e as inscrições com a planilha é original da p fui porque você não pode mandar essa que obviamente que ele não vai aceitar então só mandar uma planilha p fui assim desse jeito aqui vai transferir uma dessa aqui só que ela vai estar pronta ela não vai voltar não vai ter problema com equações porque eu já fiz isso tudo na tabela que mestre p fui na tabela de ajuste já fiz todos os mínimos e máximos de todos os valores de ajuste e eu já fiz tudo pra você não faz nada eu faço tudo e fica por essas mesmas resolvi o problema de muita gente essa planilha p fui mestre e galera então eu fui significa isso você tem que botar aqui o coração da sua planilha vai preencher ela perfeitamente aqui e vai mandar junto com ela com arquitetura com os documentos para caixa econômica para ser aprovado pela engenharia beleza galera valeu bom